Olá, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra-rema para você hoje e é sobre a preocupação que toma conta do teu coração que te deixa tão ansioso, tão ansiosa. Você tem se sentido ansioso por conta das preocupações da vida? Então já curte esse vídeo, compartilha com seus contatos com aquela pessoa que você sabe que precisa dessa palavra. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ok? As coisas têm acontecido de forma muito rápida, hoje em dia, a cada dia, tudo tem que ser movimentado e aperfeiçoado, para que as coisas tenham tudo à mão, tudo o mais rápido possível. Esperar é um grande desafio e muitas vezes a frustração, principalmente quando a gente fala de uma geração que enfrenta ansiedade, pânico. O ansioso, ele sofre por aquilo que ainda não vê e nem sente. E muitas vezes o tempo de espera piora ainda mais os sintomas. A ansiedade carrega a preocupação, o nervosismo, o medo. E apesar de serem percepções diferentes, uma coisa puxa a outra. E mais uma vez, eu digo que as nossas emoções foram criadas por Deus. Eu já disse isso aqui. Mas eu realmente creio nisso. E parece até contraditório falar isso. Mas como será que Deus vê um coração preocupado, ansioso? Jesus disse três vezes no texto de Mateus 6, lá do 25 até o 34, para que a gente não fique preocupado. E eu quero ler esse trecho aqui para você na versão A Mensagem. Se vocês decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão que pôr na mesa. Ou se o seu guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai pôr no estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves livres e desimpedidas. Vocês não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas. Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem mesmo são vistas. Não acham que ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram andar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem com o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. E claro que Jesus não está dizendo aqui que a gente pode parar de trabalhar e ficar andando aí pelos jardins e florestas, observando os pássaros. E muito menos que a gente tem que andar mal vestido por aí, só para mostrar que a gente não é adepto às roupas da moda. Entenda bem, vamos ter sabedoria nisso, tá bom? Nesse mesmo capítulo de Mateus, no versículo 6, diz assim, Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E é essa questão, esse é o ponto, onde nós estamos concentrando o nosso coração. Existe uma preocupação que é positiva e que me faz parar e pensar nas coisas que eu posso fazer a respeito daquele assunto. Que me coloca ali para planejar, buscar soluções e até aí tudo bem. A preocupação que é negativa, ela me paralisa. Ela não me deixa pensar nem planejar, mas ela me faz pensar em tudo de ruim que pode acontecer se aquilo não for resolvido. E é por isso que eu quero que se resolva logo, só que eu não sei como. E aí a ansiedade e a tristeza tomam conta. É assim que funciona. É por isso que Paulo fala pra gente lá em Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gente tem que apresentar os nossos pedidos a Deus. A gente tem que colocar diante dele tudo que tem causado preocupação. Contar pra ele quais dificuldades a gente está tendo para resolver aquilo e pedir uma direção. Ele deve estar no centro das nossas decisões e atitudes e não a preocupação em si. Não é ela que tem que estar no centro. É Deus. E se for assim, a preocupação vai estar sendo o nosso tesouro. Entende? Fixar os nossos olhos em Jesus. Mantém o nosso coração no lugar certo. Quando a gente desvia os nossos olhos de Cristo, nós somos preenchidos pela escuridão da preocupação. O que resulta numa visão nublada, temporal, terrena, limitada. Nós pecamos quando deixamos que a preocupação domine o nosso coração. A gente está sujeito a enfrentar situações que vão deixar a gente preocupado sim. Mas como que a gente pode resolver isso? Como a gente consegue essa proeza de não permitir que isso controle a nossa vida? Se preocupar é negar o poder, é negar a sabedoria, é negar o amor de Deus para nós, na nossa situação de aflição. A nossa maior arma contra a preocupação é justamente crer que Deus, o Todo-Poderoso, Criador de tudo, enviou o Seu Filho para morrer por nós. E por causa disso, por conta desse sacrifício, a gente é adotado como filho e Ele passa a cuidar de nós como filhos. É dessa forma que Deus supre todas as nossas necessidades, de maneira superior ao modo em que supre e sustenta toda a natureza. E os resultados dessa graça, porque isso é graça, os resultados vão por toda a eternidade. Amém? Hoje a nossa oração vai ser em forma de letra de música. E eu quero que você feche os teus olhos e ouça cada palavra que eu vou citar agora. Faça delas as suas palavras também. Faça dessa letra a sua oração. Amém? Então feche os olhos e escute. Não criou-me para me preocupar. Não criou-me para temer. Mas criou-me para adorar diariamente. Então eu deixo tudo bem aqui. Mas criou-me para adorar meu Senhor. Entrego tudo em teu altar. Levanto as mãos e rendo-me aos teus pés. Tua vontade é o melhor para mim. Eu te adoro, porque tu és Jeová Jireh. Me prostro a ti, ó Rei dos Reis. Sei que não preciso mais chorar. Pois creio em tua palavra, que a luz me prometeu que nunca vai me abandonar. Eu entrego tudo em teu altar. Eu entrego tudo em teu altar. Confiarei em ti, Senhor. Confiarei, pois eu sei. Não criou-me para me preocupar. Não criou-me para temer. Mas criou-me para adorar meu Senhor. Entrego tudo em teu altar. Sei que não preciso mais chorar. Pois creio em tua palavra, que a luz me prometeu que nunca vai me abandonar. Entrego tudo em teu altar. Confiarei em ti, Senhor. Confiarei, pois sei que não criou-me para me preocupar. Não criou-me para temer. Mas criou-me para adorar meu Senhor. Entrego tudo em teu altar. Se você quiser ouvir essa música, eu vou deixar o link lá na descrição. Espero que você goste. Tá bom. Te abençoe. Um abraço. Olá. Tudo bem com você? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. E é sobre a preocupação que toma conta do teu coração te deixa tão ansioso, tão ansiosa. Você tem se sentido ansioso por conta das preocupações da vida? Então já curte esse vídeo. Compartilhe com seus contatos com aquela pessoa que você sabe que precisa dessa palavra. e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ok? As coisas têm acontecido de forma muito rápida. Hoje em dia, não é mesmo? A cada dia, tudo tem se movimentado e aperfeiçoado para que as coisas tenham tudo à mão, tudo o mais rápido possível. Esperar é um grande desafio e muitas vezes a frustração, principalmente quando a gente fala de uma geração que enfrenta ansiedade, pânico. O ansioso, ele sofre por aquilo que ainda não vê e nem sente. E muitas vezes o tempo de espera piora ainda mais os sintomas. A ansiedade carrega a preocupação, o nervosismo, o medo. E apesar de serem percepções diferentes, uma coisa puxa a outra. E mais uma vez, eu digo que as nossas emoções foram criadas por Deus. Eu já disse isso aqui. Mas eu realmente creio nisso. E parece até contraditório falar isso, mas como será que Deus vê um coração preocupado, ansioso? Jesus disse três vezes no texto de Mateus 6, lá do 25 até o 34, para que a gente não fique preocupado. E eu quero ler esse trecho aqui para você na versão à mensagem. Se vocês decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão que pôr na mesa. Ou se o seu guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai pôr no estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves livres e desimpedidas. Vocês não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas. Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem mesmo são vistas. Não acham que ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem com o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. E claro que Jesus não está dizendo aqui que a gente pode parar de trabalhar e ficar andando aí pelos jardins e florestas, observando os pássaros. E muito menos que a gente tem que andar mal vestido por aí, só para mostrar que a gente não é adepto às roupas da moda. Entenda bem, vamos ter sabedoria nisso, tá bom? Nesse mesmo capítulo de Mateus, no versículo 6, diz assim Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E é essa questão, esse é o ponto, onde nós estamos concentrando o nosso coração. Existe uma preocupação que é positiva e que me faz parar e pensar nas coisas que eu posso fazer a respeito daquele assunto. Que me coloca ali para planejar, buscar soluções e até aí tudo bem. A preocupação que é negativa, ela me paralisa. Ela não me deixa pensar, nem planejar, mas ela me faz pensar em tudo de ruim que pode acontecer se aquilo não for resolvido. E é por isso que eu quero que se resolva logo, só que eu não sei como. E aí a ansiedade e a tristeza tomam conta. É assim que funciona. É por isso que Paulo fala pra gente lá em Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. A gente tem que apresentar os nossos pedidos a Deus. A gente tem que colocar diante dele tudo que tem causado preocupação. Contar pra ele quais dificuldades a gente está tendo para resolver aquilo e pedir uma direção. Ele deve estar no centro das nossas decisões e atitudes e não a preocupação em si. Não é ela que tem que estar no centro. É Deus. E se for assim, a preocupação vai estar sendo o nosso tesouro. Entende? Fixar os nossos olhos em Jesus. Mantenha o nosso coração no lugar certo. Quando a gente desvia os nossos olhos de Cristo, nós somos preenchidos pela escuridão da preocupação. O que resulta numa visão nublada, temporal, terrena, limitada. Nós pecamos quando deixamos que a preocupação domine o nosso coração. A gente está sujeito a enfrentar situações que vão deixar a gente preocupado sim. Mas como que a gente pode resolver isso? Como a gente consegue essa proeza de não permitir que isso controle a nossa vida? Se preocupar é negar o poder, é negar a sabedoria, é negar o amor de Deus para nós, na nossa situação de aflição. A nossa maior arma contra a preocupação é justamente crer que Deus, o Todo-Poderoso, Criador de tudo, enviou o Seu Filho para morrer por nós. E por causa disso, por conta desse sacrifício, a gente é adotado como filho e Ele passa a cuidar de nós como filhos. É dessa forma que Deus supre todas as nossas necessidades, de maneira superior ao modo em que supre e sustenta toda a natureza. E os resultados dessa graça, porque isso é graça, os resultados vão por toda a eternidade. Amém? Hoje a nossa oração vai ser em forma de letra de música. E eu quero que você feche os teus olhos e ouça cada palavra que eu vou citar agora. Faça delas as suas palavras também. Faça dessa letra a sua oração. Amém? Então feche os olhos e escute. Não criou-me para me preocupar. Não criou-me para temer. Mas criou-me para adorar diariamente. Então eu deixo tudo bem aqui. Mas criou-me para adorar meu Senhor. Entrego tudo em teu altar. Levanto as mãos e rendo-me aos teus pés. Tua vontade é o melhor para mim. Eu te adoro, porque tu és Jeová Gerê. Me prostro a ti, ó Rei dos Reis. Sei que não preciso mais chorar, pois creio em tua palavra que é luz. Me prometeu que nunca vai me abandonar. Eu entrego tudo em teu altar. Confiarei em ti, Senhor. Confiarei, pois eu sei. Não criou-me para me preocupar. Não criou-me para temer, mas criou-me para adorar meu Senhor. Entrego tudo em teu altar. Sei que não preciso mais chorar, pois creio em tua palavra que é luz. Me prometeu que nunca vai me abandonar. Entrego tudo em teu altar. Confiarei em ti, Senhor. Confiarei, pois sei que não criou-me para me preocupar. Não criou-me para temer, mas criou-me para adorar meu Senhor. Entrego tudo em teu altar. Se você quiser ouvir essa música, eu vou deixar o link lá na descrição. Espero que você goste. Tá bom. Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço. Amém. 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 Amém.